Nesta reportagem, vamos aprender como acondicionar de forma correta o lixo. Durante passagem por alguns bairros, encontramos o retrato do descaso da população na hora de acondicionar o lixo. Nesta rua, registramos carcos de vidros, sem a menor proteção na lixeira. Nesta outra, garrafas que deveriam estar dentro de sacos plásticos. E nesta casa, o morador amarrou lixo neste poste, o que dificulta o trabalho dos coletores da Companhia de Urbanização de Goiânia, a Comurg. A companhia recolhe uma média de 38 mil toneladas de lixo por mês. E cerca de 30 mil são de entulhos que são descartados de forma irregular nas vias públicas de Goiânia. Ainda segundo a Comurg, a melhor forma de acondicionar o lixo é fazer a separação correta de produtos orgânicos dos recicláveis e cortantes, como demonstra o presidente da companhia. Vocês podem olhar aqui que aqui tem muitos materiais recicláveis. Nós temos o plástico, nós temos o papel, onde nós podemos colocar, levar para as cooperativas para que nós possamos melhorar a qualidade do nosso lixo. Temos muita dificuldade também com vidro. As pessoas, às vezes, infelizmente, quebram o vidro, não colocam no local ideal, querem colocar em uma caixa de papelão e, se possível, inclusive escrever. Ora, é vidro. O resultado desta falta de conscientização dos moradores são problemas com os alagamentos. O lixo mal-acondicionado pode entupir as bocas de lobo e ainda ajuda na proliferação de mosquitos e, consequentemente, várias doenças. Somos todos nós juntos, temos a responsabilidade. Cada um fazer um pouquinho vai baratear bastante o serviço e nós vamos ter a consciência ambiental e a qualidade de vida da nossa cidade muito maior que nós temos hoje.